Música Pois é meus amigos, cá está a menores, Serra da Estrela e vim aqui de propósito para gravar este vídeo para gravar este vídeo ok, e porquê? porque eu fui enganado brutalmente pela Yamaha fui apunhalado nas costas deram-me um taco de beisebol nas rótulas tudo o que me podiam fazer, fizeram e porquê? e vou-vos explicar imaginem só eu comprei esta moto a minha lindíssima Tenere 700 Pertinha que eu estou a adorar tinha umas saudades gigantes desta moto meus amigos e não estou nada arrependido e até comprado no fundo é o segundo dia que estou a andar com ela é hoje mas é uma moto que me deixou realmente uma boa recordação um bom feeling e deu-me vontade de voltar a ter uma no entanto eu fui buscar a moto a uma segunda-feira fim do dia estava a trabalhar no fim do dia peguei na minha lindíssima KTM 890 Adventure Adventure desculpem lá a Super Duke R não é? e apá fui lá a moto ao fundador deixei uma trouxe outra saí de lá já estava à noite saí de lá e não sei também ou seja não era muito tarde não é? mas mas agora já já anoitece apá no dia a seguir fui dar uma voltinha chego a casa ao fim do dia não é? fui sair de tarde e tinha já algumas mensagens e a Mãe já viste a Nova Teneré? e a Nova Teneré? e a Nova Teneré? eu a Nova Teneré? que Nova Teneré? pá isto é o modelo de 2022 não é? e por acaso a Yamaha não costuma renovar motos com muita frequência ou seja os modelos por norma aguentam muitos muitos anos não é? e eu fiquei Nova Teneré e lá fui eu não é? ao site da Yamaha e fui depois também ao Insta e realmente está lá a Nova Teneré Teneré modelo 2023 ok e o que é que ela traz então de diferente desta? traz o ecrã de TFT mais bonito é verdade é o ecrã TFT mais bonito e traz também os piscas já LED ok mas isso é um opcional aqui ou seja qualquer um pode pôr os mesmos piscas não é? isso é um opcional da marca eles ali já vão pôr à cabeça e bem com uma pré-preparação já uma pré-instalação do Quick Shift atenção a moto não traz Quick Shift ok a única diferença é se quiserem montar lá o Quick Shift e essa montagem vai ser mais fácil mas vão ter que o pagar a moto não traz Quick Shift ok vamos ser claros assim muito honestamente eu acho que o Quick Shift nesta moto epá eu acho que não faz sentido a mim não me faz muito sentido é uma moto que imaginem eu mesmo nas motas desportivas só em situações muito específicas é que uso o Quick Shift ok o meu normal eu nunca uso o Quick Shift e esta moto epá isto não é uma moto desportiva estão a perceber? isto é mesmo uma verdadeira trail e isto é uma verdadeira trail com aquele motor não é? com muita força em baixas mudanças muito curtas epá não sei mas tudo bem epá quem quiser põe mesmo agora quem quiser se põe já põe há muitos há muitos pessoal que já pôs Quick Shift nestas motas epá eu não tenho qualquer interesse em um Quick Shift para ser muito honesto não é? e agora e agora falando muito a sério e sem qualquer tão de brincadeira não é? epá eu na realidade não estou minimamente chateado atenção não é? acho muito bem que a Yamaha lance o modelo então com TFT atualizado lá está os piscas epá é completamente indiferente quem quiser põe põe não é? agora a grande questão aqui é a moto também com o novo Ecre TFT e com os piscas mas pronto de resto a moto não mudou nada reparem eu ficava chateado aí sim nem era ficar chateado já era ligar para a moto ao fundador e dizer assim olha encomendem-me já a próxima e esta fica já como que a toma já sabia que ia perder dinheiro é a vida não é? mas pronto mas eu garanto que fazia isso agora se fosse o caso dizerem assim epá a Tenere 2023 já vem com a suspensão por exemplo da World Ride que dizem que a suspensão da World Ride é top é o que dizem eu nunca testei atenção nem consigo testar a moto é altíssima para mim ok? mas dizem que aquelas suspensões têm uma qualidade brutal eu acho que estas suspensões já são muito boas já são suspensões long-curso 43 milímetros pá mas dizem que as da World Ride é uma suspensão pá superior não é? uns furos acima desta não é? e já tem um morte de direção e tem essas brincadeiras não é? portanto se dizessem assim epá a moto foi remodelada tem um chassi diferente é mais baixa imaginem o ecra tem Apple CarPlay ou Android Auto para podermos usar o Google Maps lá e aí eu dizia epá aí eu ficava com pena e dizia assim epá realmente quem madeira poder ter um Google o Google não é? um Apple CarPlay não é? porque eu uso sempre eu uso mapas constantemente eu uso sempre navegação seja no telemóvel seja em GPS dedicado e isso eram cenas que eu ficava já a pensar tipo epá eu quero ter isso e vou realmente aqui a 4 ou 5 meses vou trocá-la por essa nova não é? agora assim ok sinceramente não me faz diferença nenhuma até porque ok até porque eu estou a passar uma fase da minha vida que eu estou sensível aos preços ok o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer com isto que esta nova Teneré 2023 se foram ao site não está lá o preço ok não está lá o preço o que é que se quer dizer? os piscas e o ecrã mais bonito não é? bem ao mesmo preço a moto vai ser exatamente o preço desta mas já vem com o ecrã TFT e os piscazinhos pá se for isso pá até é fixe para quem for comprar em 2023 não é? quem quiser esperar lá para fevereiro ou março que deve ser quando a moto está aí disponível não é? pá sim senhora pá é muito fixe se for de casa é muito fixe não é? é fixe sim senhora porque é um ecrã mais bonito e já vem com os piscazinhos leve tudo bem agora eu duvido que isso venha de graça ou seja eu a sensação que eu tenho pá e posso estar completamente enganado não tenho qualquer tipo de informação pá isto é só uma suposição minha eu diria que no mínimo no mínimo a moto vai ter um acréscimo de pelo menos 500 euros no mínimo ok e dizer assim mais 500 euros para um ecrãzito TFT que na realidade não traz nada além do que este já tem não é? a não ser o ter umas coisas mais bonitinhas não me interessa para nada os piscazinhos se quiser pôr piscaz ponho piscaz aqui LED a qualquer momento ponho os originais da Yamaha ponho os da Puig ponho o que eu quiser mas não quero até porque estes são branquinhos até acho que se enquadra no estilo da moto assim mais não é? mais rally até acho que se enquadra portanto mais uma vez se sair ao mesmo preço que esta sim senhora ou seja é fixe a malta vai ter pelo mesmo valor um acréscimo de gadgetzito na moto vai ter um acréscimo mais bonito já vem com os piscazinhos LED porque até agora o pisca LED tinha que se pôr à parte só as piscas são tipo 200 paus frente e trás agora mais uma vez eu não me acredito que isso venha de graça eu acredito que o preço vai aumentar ok e para dar mais 500 paus então prefiro esta menos 500 euros os 500 euros já me pagam muitas viagens já me pagam muitos almoços não é? e a moto é a mesma estamos a falar da mesma moto a moto não mudou nada é a mesma moto ponto final não muda nada não é? nada, nada, nada é a mesma moto é pá esta zona aqui é lindíssima meus amigos lindíssima mesmo não é? lindíssima pá portanto é isso ah e em relação a novas cores ah sim senhora ou seja tem o azul que é o azul atual não é? que é um azul muito bonito aí a Yamaha sempre teve azuis muito bonitos e tenho uma verde gosto da verde sim senhora a verde está bonita é a cor que vem na 309 GT daquele verde tipo tropa acho que se vai enquadrar bem nesta moto acho que vai ficar a moto bonita a única coisa que eu não gosto em relação à versão 2023 é a decoração eu acho que puseram eu acho que puseram as letras tipo a dizer Teneré e tal pá muito pequenino o que é que eu quero dizer com isto eu acho que a decoração mais feliz até à data da Yamaha é no modelo de 2022 porque tem o azul tem o preto pá poder ter outras coisas quaisqueres mas as letras pá são grandes tem aqui Teneré em grande tem aqui uns riscos depois cinzentos ou seja eu olho para isto e já me parece quase uma decoração customizada de uma empresa tipo uma DMX quase não está lá ainda mas quase estão a perceber e não vejo isso nestas novas estas novas bem sim senhora pá são coisas bonitas mas depois aquele letrinho pequenininho tira-lhes o aspecto de máquina agressiva rally estão a perceber pá é a minha opinião é óbvio que cada um tem a opinião que tem gostos são gostos muito bom dizer que adoram esta nova decoração por ser mais discreta pá eu acho que esta moto não é para ser discreta é para ter um aspecto agressivo mais tipo rally mais uma vez pá é uma opinião toda a gente tem direito a sua opinião agora pá vamos ver o preço é só isso que eu digo vamos ver o preço de qualquer forma estou chateado pá não estou minimamente chateado estou super feliz com esta moto a nova não traz nada que não é que me faça mudar ok portanto não tem qualquer não é não me faz qualquer diferença e de certeza pá eu quase que aposto que vai sair mais cara e sair mais cara então fico feliz por ter comprado esta que eu não quero pagar mais porque lá está estou a comprar duas motos e mais 500 numa mais 500 na outra não sei o que é pá chega ao fim é uma pipa de massa a mais e não é isso que eu pretendo eu pretendo realmente estou a tentar ao máximo gerir aqui o meu budget para as duas motos não é pá e é isso meus amigos digam aí a vossa opinião acerca da então da Tenere 2023 acham que justifica esperar e eventualmente pagar um acréscimo de preço pá que eu acredito que vai existir digam-me vocês se acham que vai ser o mesmo preço ou não eu não sei não tenho qualquer informação privilegiada mas acho estranho eu acho estranho tanto que acho que se fosse o mesmo preço a Yamaha já tinha posto no site o preço há outra coisa que vai ter muito ou seja o preço da mota vai depender do lançamento da Transalp e da nova Vestrom ou seja eu acho que a Yamaha também está à espera de ver os preços anunciados da Transalp e da Vestorm para se manterem ali no equilíbrio portanto se a Transalp e a Vestrom forem bem mais caras eles vão poder subir o preço se forem até mais baratas então eles vão ter que se conter e manter eventualmente o preço é o que eu acho é assim amigos espero que tenham curtido mais uma vez digam aí nos comentários quero saber a vossa opinião ok querem esperar esperar esperavam ou não acham que faz sentido ou não mais uma vez não há respostas certas ui tenho que ir aqui para a esquerda estava a distrair não há respostas certas ou erradas não é é realmente cada um tem a sua opinião e é o que é há pessoas que vão achar que se calhar 500 paus valem a pena por uns piscas e vem que era mais bonito outros vão achar que não mais uma vez cada um é livre de achar o que quiser isto é um país livre de opinião livre e cada um deve ter a sua opinião e devem pensar pela sua cabeça não é e assim olhe espero que não se esqueçam deixem again like façam subscribe fiquem bem até à próxima e fui bom dia 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 dois cameras sim estou gravando 360 sim sim então você está viajando de onde? alemãn oh você está de Alemanha? de Alemanha oh e você veio com motocicleta de Alemanha do Portugal com leitura ok 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 Eu já estava aqui há três dias antes, mas eu fui de outra parte. Eu fui de Luchesa de Montego. Mas eu fui de esta parte. Agora eu fui de aqui. Ok, ok. Foi super. E eu fui de Luchesa de Montego. Três dias. É um ótimo dia. Muito legal, muito legal. Eu vou parar de gravar. Eu vou parar de gravar.